50 anos, 30 de carreira. Entre um rabisco e outro, Brito revela muito mais de si próprio do que de seus muitos personagens. Brito, por que é que o chargista gosta tanto de política? É a grande fonte. É a grande fonte do trabalho de um cartunista, um chargista, um caricaturista ou alguém que trabalha nessa área. Porque a gente tem uma visão diferente da política, né? A gente mostra a política que está acontecendo de maneira diferente. Com a visão mais crítica, eu tenho dificuldade de fazer chargis sobre outros assuntos. Quando é política, a inspiração ou qualquer coisa parecida que se fala, já vem naturalmente. Desde pequeno, quer dizer, desde menor, com menor idade, eu já desenhava. Ganhar de concurso de colégio, sabe? Essas coisas. Mas também achava que isso não seria a minha profissão, não tinha nenhuma pretensão. Até que um dia, por um acaso, eu terminei na redação da Gazeta do Oeste. Jornal, jornal novo, começando, e aquilo me empolgou. E a partir daí não parei mais. Você sempre desenhou à mão livre, né? Como a gente vê aqui, brevemente, você vai fazer uma exposição dessa sua arte feita à mão livre, né? Isso, isso. Mas você se vale muito também das novas tecnologias, da computação gráfica para fazer a sua arte. A tecnologia, ela veio para facilitar, né? Para você usar isso como uma ferramenta, agregar o seu trabalho. Olha, não, eu costumo desenhar, fazer meus trabalhos desenhados à mão livre, depois passo, uso toda essa tecnologia no computador para dar textura, para dar volume. Mas eu prefiro desenhar, não no computador, prefiro desenhar à mão livre para não perder as características do meu trabalho. Brito, isso aqui já é o rascunho do que você vai mostrar na exposição, né? Isso, isso aqui já são os primeiros traços que eu faço a grafita, analiso, depois não dá certo, eu não achei interessante, raso, jogo fora, vou fazer novamente. Então aqui já tem alguns dos trabalhos que já estão praticamente finalizados. Marcelo Queiroz, né? Da Fier, Claudio Porpino. Isso aqui não precisa nem apresentar, é Garibaldi. Garibaldi, que ele gosta muito, também gosta, tem um gestão interessante, né? Rosalba. Rosalba. Túlio Rato me disse que as mulheres reclamam das charras e das caricaturas. É, eu vim, inclusive, na vez de tudo, porque eu disse que não gostava muito de exagerar, porque eu não tenho essa preocupação. Mulher, a vaidade pega mais pesado, né? E a exposição está prevista para quando? Para o próximo ano. Mas não tenho data definida, porque eu não tenho essa preocupação ainda. A exposição será toda mão livre. Toda mão livre. Eu vou usar pintura, eu vou usar, na verdade, o que a gente chama de pastel seco. Já aconteceu de alguém não gostar das suas charras, de se sentir ofendido ou feio numa charra de soro, numa caricatura? Muitas, muitas, muitas vezes. Às vezes tem aquela abordagem que a pessoa vê já, né? Já uma tentativa até às vezes de agressão. Mas, e outros também, rodeando, tentando, rapaz, aquilo ali não ficou tão legal. Melhor aquele nariz. Não, rapaz, não ficou tão legal. Você já fez caricatura melhor. Eu já ouvi bastante isso. A minha não ficou boa. Foi difícil fazer a sua própria caricatura? Ah, não. Não foi. Eu não tive esse problema. Não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema. Eu não tenho problema com ser baixinho, não tenho problema com o tedeiro. Eu não tenho problema com nada. Eu só digo assim, eu sou uma pessoa muito sem graça. Eu não tenho quase mania. Você não é pare-caturável. É, eu também não. Já estou, né? Mas, então, são 30 anos. 30 anos na área. Aí, hoje, você tem o blog, né? Colabora com algumas revistas. É, hoje nós estávamos com... Nós temos o blog, que é bastante interessante. Hoje a gente recebe e-mails do pessoal do Cacete Planeta. Ah, que legal. É, os caras de vez por hoje estão passando o vídeo pra gente, achando interessante o site. Além de colaborar com algumas revistas com a Palum, aqui na Pau, com a Papangô e Mossoró. E, uma vez ou outra, também colaboram com a TV Cabo Dio. Ah, é. Inclusive, na coluna Cores e Nomes, sim. A gente já fez Bob Mota, não foi? Fizemos pra Bob Mota e fizemos pra Raul do Mano Lengo. Isso, isso. Exatamente. E fizemos outras coisas. Eu acho que fez mais, hein? Eu já fiz mais. Vamos fazer agora o de Brito. É. E o de Mago. Que tal? Que tal? Eu queria que você me escolhesse uma música. Como é que traduzisse você? É difícil, mas tem uma que eu acho extremamente fundamental. Eu acho que essa me caracteriza por tudo que ela diz, que chama Tocando em Frente. Eu acho essa música extremamente interessante. Uma cor? Azul. Nome. Aí você me pegou. Mas eu diria que é um nome que eu acho fundamental pra qualquer, pro trabalho, pra sua amizade, pra você conviver. Se chama respeito. Isso aí. Brito, muito obrigada. Obrigado a você. Prazer. Grande ter você aqui. Obrigado. O prazer foi meu. Até semana que vem. E ser feliz.